A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos na proposta de nos enriquecermos com o entendimento, com os processos laboriosos que podemos realizar com segurança dentro de uma equipe mediúnica, com os votos sinceros de trabalho, de boa vontade, de busca pelos valores do bem, sempre alicerçados no Evangelho de Jesus, realizando a proposta da tarefa da mediunidade na Terra. E nós estamos juntos também estudando, meu caro ouvinte, esta obra, que você já sabe, o livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos começar hoje a terceira parte desta obra, que tem por título O Campo de Trabalho. A numeração dos capítulos continua em sequência. Portanto, hoje o capítulo 24 é intitulado O Problema, e Hermínio de Miranda começa trazendo-nos as informações. O ser humano, encarnado ou desencarnado, vive no clima da emoção, pressionado ou sustentado por ela, levado por ela às furnas mais profundas da dor e da revolta, ou alçado aos pícaros da felicidade e da paz. Ela nos afeta, mesmo quando, ocasionalmente, parece não existir em nós. É oportuno lembrar que emoção, etimologicamente, quer dizer ato de deslocar, ou seja, mover. Arrastado pela emoção, o espírito se desloca, num sentido ou no outro, caminhando para as trevas de sofrimentos inenarráveis, ou subindo para os planos superiores da realização pessoal. Segundo ele, se deixe dominar pelo ódio, ou se entregue ao amor. Esse deslocamento o conduz a extremos de paixão, que o esmaga, ou a culminâncias de devotamento, que o santifica, e muitas vezes, em estágios ainda inferiores da evolução, confunde-se em nós a realidade, ódio, amor. E nos confundimos nela e com ela, porque é comum tocarem-se os extremos. Trata-se aqui, meu caro ouvinte, de um grande ensaio filosófico acerca da emoção, e o quanto nós temos como propriedade natural da vida de espírito, no campo da imortalidade, no caminhar do processo da reencarnação, e dando a continuidade, como desencarnado, o mecanismo natural de escolha, o poder que nós temos de fazer uso das escolhas pelo livre-arbítrio. Então, Deus nos confiou a condição de individualidades, dando-nos a responsabilidade das consequências, em função das escolhas que realizamos. Então, o autor toma este ensaio filosófico, adaptando-o ao trabalho mediúnico, dizendo o trabalho de desobsessão, não deve ignorar essa realidade, Frequentemente, o processo da desobsessão se desencadeia de maneira paradoxal, por amor, e é, lembrando esse aspecto, que conseguimos, às vezes, ajudar os irmãos que se atormentam mutuamente a colocarem um ponto final nas suas angústias. O que acontece é que temos em todos nós o instinto egoísta, e quase todos os instintos são egoístas, de conservar a posse total do objeto de nossa preferência ou afeição, a esposa, o esposo, o filho, o dinheiro, a posição social, o poder. Suponhamos que a esposa nos traia, que o filho nos rejeite, que o dinheiro ou o poder nos sejam arrebatados. Passamos imediatamente a odiar os que nos privaram da posse, daquilo que amamos ou valorizamos. Com isto, percebemos que amor e ódio são duas faces de uma só realidade, luz e sombra, que em determinado ponto absorveram-se uma na outra, criando uma opressiva atmosfera de penumbra, na qual perdemos a visão dos caminhos e o senso da direção, para desfazer esse clima de crepúsculo, que agonia e desorienta o espírito, é preciso ajudá-lo a identificar bem seus sentimentos, a fim de separá-los. Estejamos certos, para isso, de uma realidade indisputável, ainda que pouco percebida. O amor, como dizia Paulo aos coríntios, não acaba nunca. Mesmo envolvido, soterrado no rancor e na vingança, ele subsiste, sobrevive, renasce, e está ali. O ódio não o exclui, ao contrário, fixa-o ainda mais, porque em termos de relacionamento homem-mulher, o ódio é muitas vezes o amor frustrado. Odiamos aquela criatura, exatamente, porque parece que ela não quer o nosso amor, porque nos recusa, nos traiu, nos desprezou, porque a amamos. Mas, como encarar esse relacionamento afetivo em nossas vidas, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito? Esclarecendo o conceito. Do livro Vida e Sexo, pelo autor Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 6, Compromisso Afetivo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas, muitas vezes, se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre, para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação à vossa. Do item 7, no capítulo 17, de o Evangelho segundo o Espiritismo. A guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição, erradamente orientada através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Quem estude os conflitos do sexo na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as obscuridades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são até agora de todos os tempos na vida planetária. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam amemos os outros qual nos amamos. Então, meu caro ouvinte, o trabalho da reunião mediúnica de desobsessão age simultaneamente dentro de nós mesmos e na ação de acolhimento àquele que chega conturbado vivenciando conflitos dramáticos que acumulou durante a sua existência, habituando-se a viver em desacordo com a própria consciência. E o autor continua, no momento em que conseguimos convencer o companheiro desencarnado em crise que ele odeia porque ainda ama, ele começa a recuperar-se, compreendendo que essa é uma verdade com a qual ele ainda não havia atinado. Por mais estranho que pareça, o rancor contra a amada ou o amado que traiu ou abandonou é que mantém acesa a chamazinha da esperança. Aquele que deixou de amar é porque não amou bastante e com menor dificuldade desliga-se do objeto de sua dor. Cedo compreende que não vale a pena perder seu tempo e angustiar-se no doloroso processo de vingar-se, dado que, e isso também pode parecer contraditório, não podemos ignorar o fato de que a vingança impõe também ao vingador penosas vibrações de sofrimento. Vários casos assim temos encontrado na experiência de nossos grupos. Eis o trabalho então, meu caro ouvinte, ajudar-nos a nós mesmos e aquele que Jesus permite comunique-se pela mediunidade para trazer os seus conflitos e reconhecer que estão causando também o próprio sofrimento. Que na proposta de vingança, no desapontamento, na desilusão, nas decepções graves das expectativas que colocamos nos outros, acabam sendo escravizações em nós mesmos. Estabelecendo então esse estado de perturbação que mantém-se no mundo espiritual na condição do desencarnado. Na sua intimidade, em seu coração, na sua lembrança, nas suas idealizações pessoais mais íntimas. Então, é um aprendizado grandioso e quando o desencarnado em comunicação reconhece esse mecanismo, começa a despertar para a luz. Vamos continuar analisando o problema já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos juntos dando continuidade aos nossos estudos sobre a mediunidade sobre a reunião mediúnica de desobsessão sobre os mecanismos da obsessão da oportunidade de auxílio de acolhimento em um trabalho com Jesus seguro confiando na espiritualidade amiga e tirando grande proveito de aprendizado com esta ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos recuperar o nosso tempo perdido a mediunidade e nesse livro Diálogo com as Sombras já adentramos na sua terceira parte essa terceira parte trata do campo de trabalho e iniciamos hoje o capítulo número 24 intitulado O Problema em que Hermínio Corrêa de Miranda vai nos fazer um paralelo com o uso das emoções o livre-arbítrio as escolhas que realizamos as condições de comprometimento afetivo os nossos instintos egoístas e todo o processo oportuno de auxílio não só a nós mesmos mas com todo aquele que Jesus permite que através desses casos ilustrados nessa obra nós possamos tirar proveito e comparativos de experiência para também desenvolvermos esse trabalho de amor e ele vai nos falar de um caso um desses casos foi comovente o espírito manifestante era de uma mulher seu antigo companheiro ora encarnado fazia parte de nosso grupo e ele ainda trazia em seu coração um rancor que 130 anos não conseguiram extinguir fora muito bela inteligente de elevada posição social e romper a contura das convenções da época para segui-lo e por mais de um século recolhida ao mundo espiritual achara que não valera a pena o seu sacrifício e que ele não dera valor às suas renúncias e nem as merecera então meu quer ouvinte esses 130 anos certamente estão sendo contados a existência anterior somada à experiência atual dada a informação que o autor aqui não menciona mas relata o tempo em que estiveram mantidos no propósito dizendo foi muito difícil o diálogo com ela tudo foi tentado pelos nossos queridos amigos espirituais levaram-na a um encontro com ele desdobrado pelo sono a um local na Europa onde viveram momentos de intensa felicidade e enlevo ajudavam como podiam o doutrinador nos seus esforços ela era muito brilhante e estava muito magoada aqui ele certamente está dizendo brilhante no relação a sua inteligência tinha respostas oportunas encontrava em si mesma todas as justificativas para continuar agindo daquela maneira afinal de contas não pensaram noutra coisa por mais de um século promoveram os benfeitores espirituais encontros com o filho que o casal tivera naquela ocasião e que se encontrava também no mundo espiritual bastante pacificado e dedicado ao trabalho construtivo então veja como é interessante o labor do mundo espiritual que encontra as peças chaves as pessoas mais importantes que podem trazer reconsideração e valores para aqueles que conviveram numa família no caso esse filho pode ser o elo da reconexão com o casal e portanto a construção de uma nova postura pelo perdão pela tolerância pela libertação do mal reencontrou-se ela também com outra filha esta reencarnada a qual se dirigia com carinho e afeição através do médium nada certa vez em lugar de ligá-lo ao seu médium habitual ligaram-no com o próprio companheiro objeto de seus jancores pois ele também dispunha de excelentes faculdades mesmúnicas quando ela percebeu que falava por seu intermédio retirou-se prontamente muito chocada de outras vezes ele tentou dialogar com ela mas a experiência foi negativa pois a sua palavra parecia exacerbar o rancor que a infelicitava então é assim mesmo nós não temos a pretensão de modificar imediatamente quem quer que seja e nem temos que guardar essa expectativa no trabalho nós temos que oferecer o que seja possível porque há espíritos que permanecem assim séculos mantendo rancor afastando-se da proposta de recuperação mantendo a sua postura orgulhosa das suas convicções e não arredam ao pé da condição em que vivem nesse estado de aceitação que vão arrastando indefinidamente então quem somos nós? apenas aprendizes não temos que ter a pretensão de transformar as pessoas não somos os detentores da verdade temos que apenas servir e acreditar no bem para que um dia nós possamos reconsiderar valores esse drama durou meses semana após semana e ela irredutível certa vez sentindo começava a ceder aos argumentos ou sentimentos de afeição que colhia no grupo ela desligou-se subitamente do médium nossos benfeitores por doce constrangimento trouxeram-na de volta já em pranto ela veio indignada revoltada falando entre lágrimas quando vai terminar esta farsa pacientemente o doutrinador lhe devolveu a pergunta com outra você acha minha querida que suas lágrimas também são uma farsa estava chegando ao fim de sua longa e penosa agonia íntima começou a ceder à medida em que o amor reacendia sua chama a princípio timidamente e depois com todo vigor antigo mas agora purificado expurgado da paixão que fora a sua perda acabou por reconciliar-se com seu antigo amado e chegou o momento meu quer ouvinte de você receber a mensagem ao seu coração mensagem ao coração do livro vinha de luz psicografia de francisco canto xavier o capítulo 104 sob o título nos mesmos pratos e ele respondendo disse o que mete comigo a mão no prato esse me há de trair Mateus capítulo 26 versículo 23 e Emmanuel comenta toda a ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso os juízes do sinédrio pessoalmente não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo a ingratidão não é planta de campo contrário o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado ou companheiro leviano eu irmão indiferente não obstante o respeito que devemos a Judas redimido convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância não somente para os discípulos sem aprendizado a fim de que não fracasse como também para os discípulos em testemunho para que exemplifique com o Senhor compreendendo agindo e perdoando nas linhas do trabalho cristão não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas considerando-se porém que as maiores angústias não procederão de ciclos adversos mas justamente da esfera mais íntima quando a inquietação e a revolta a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos de modo geral a calúnia e o erro a defecção e o fel não partem de nossos opositores declarados mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte quem haverá de nos trair se não aqueles com quem convivemos quem haverá de nos decepcionar se não aqueles em que depositamos expectativas e podemos então encontrar adversidades mas dentro da própria intimidade não fora de nós não nos opositores declarados e que possamos seguir o exemplo de Jesus para que as emoções não sejam atormentadas não tomem conta da nossa razão e nos afastem do bem que possamos vivenciar essa luz hoje e sempre e que os recursos da mediunidade e a experiência da comunicabilidade espiritual continuem sendo esse recurso educativo em nossas vidas com Jesus hoje e sempre um grande abraço e até o próximo programa a rádio Rio de Janeiro apresentou mediunidade e obsessão e e e e